Você já leu tudo o que tem escrito nessas placas no início das trilhas? Isso se você frequenta uma trilha moderna, né? Porque essa aqui, como você pode ver, é bem recente. Tem uma vandalizada lá atrás. Se você já leu e ainda acha que tudo o que está escrito aqui é coisa de ecochato, é porque você ainda não pensou nas consequências do que está escrito aqui e é proibido. Eu também já trouxe cachorro para andar aqui na trilha. Mas está errado. Alguém um dia me deu uma luz, eu me toquei e não trouxe mais. Mudei de opinião. E é essa luz que eu vou tentar trazer para você hoje. Vamos para a trilha. Olha só, essa placa aqui foi vandalizada. Aqui tinha uma outra placa orientando as pessoas que visitam a trilha a não trazerem os seus animais domésticos. Inclusive tinha uns gambazinhos desenhados no dorso da mãe, explicando exatamente o porquê. Essa placa foi arrancada. Não é legal nem para o ambiente que recebe e nem para o seu cachorro. Porque é o seguinte, aqui tem vários ninhos de animais nativos. E o seu cachorro vai sentir o cheiro deles. Não tem como. Quem tem cachorro sabe que não tem como. Como o cachorro tem um faro maravilhoso, né? Então ele vai descobrir os ninhos e ele vai destruir os ninhos. Ele vai também machucar os animais que vão defender seus ninhos e os filhotes. Então você que ama a natureza vai entender isso também. Além disso, o seu cachorro não é um bicho do mato. Então ele não sabe se defender. Todos os ecossistemas têm animais peçonhentos. Isso também é um risco desnecessário que o seu animal vai correr. O xixi dos cachorros também altera a rota dos silvestres. Xixi, cocô, são sinais que os animais deixam na natureza. Então aí um silvestre que é nativo daqui, ele vai se guiar pelo xixi do seu cachorro. Naquele momento ele desvia a rota e aí mais pra frente ele encontra um animal que pode predá-lo. Seu cachorro tem preparo físico pra fazer uma trilha? Essa daqui tem um quilômetro e meio até a praia. Será que ele tem esse preparo físico? Pensa bem que às vezes nem o dono tem, né? Vem num lugar lindo desse. O pessoal que deixa lixo adora contemplar esses lugares lindos. Eles vêm com a sua cervejinha, com o seu copinho de drink, né? E aí senta e fica aqui, aqui ou aqui perto mesmo na lagoa, contemplando a natureza. E aí depois que ele termina de contemplar a natureza e terminou a cerveja, ele deixa o long neck lá, a lata de cerveja lá. Ou então esquece a máscara lá. Máscara é a nova moda. Tem de toda cor, tamanho, modelo, é uma coisa impressionante. Você também gosta da natureza, que eu sei, porque senão você não estaria num lugar desse, né? Então, leva o seu lixo. É uma questão de hábito. Só colocar numa sacolinha e carregar. Você vai se sentir até orgulhoso quando depois de um quilômetro que você carregou o seu lixo, você encontrar uma lixeira e jogar ele ali. Descartar ele como ele deve ser descartado. Uma coisa que eu sempre encontro aqui, que me deixa muito brava, é resto de fogueira. Tá vendo? Resto de fogueira. Isso aqui foi uma fogueira. Principalmente ontem, anteontem. A galera vem aqui, desfrutar desse paraíso e aí põe fogo nele. É só isso que acontece, né? Esse ano a gente está com as lagoinhas aqui. Mas durante cinco anos, mais ou menos, esse local ficou completamente seco. Com certeza impactados pelo regime de chuvas aqui no sul. Que está alterado. A gente está com o clima bastante seco aqui. Então, e todos esses anos, eu estou encontrando também os restos de fogueira aqui na trilha. Como se não houvesse amanhã. Eu não vou nem explicar o que acontece com esse tipo de coisa, porque assim, vocês já sabem que as brasas voam e pegam fogo, principalmente quando o mato está seco. Você vem aqui desfrutar, aí você bota fogo no lugar. Legal, né? Aí o que você faz? Você apaga? Não. Você sai correndo. Porque uma mata seca, você só vai ter tempo de fazer isso. Então, você foi para a trilha, gente? Pelo amor de Deus. Fogo, não. Espero ter trazido um pouquinho mais de informação para as pessoas refletirem. E até a próxima bioviagem.